alô galera do canal joelcio florence mais um requerimento aqui 14 hectares e meio aqui na zona rural de bonito pernambuco galera terreno aqui top tá detalhe terreno tá arrendado aqui para algumas lavouras o proprietário que comprar aqui vai ter que esperar pelo menos tirar a lavoura aqui para ocupar o terreno tá escriturado todo escriturado todo certinho tem esse açude imenso aqui galera dentro da propriedade excelente localidade aqui galera ó a energia trifásica 14 hectares e meio de pura terra produtiva também viu o açude é todo dele aquela parte da banana ali galera todinha lembrando tá arrendada a terra tá não tem benfeitoria mas é na principal da colônia de japonês aqui em bonito pernambuco pedido do proprietário aqui 450 mil mas tem preço de venda claro lembrando escriturado terreno todo todo certo incrível tudo certinho aqui galera esse lado também é dele aqui ó os dois lados aqui a principal passa lá em cima onde vocês estão vendo os postes lá em cima o terreno pega essa lateral aqui também da banana sobe para aquela mata lá do outro lado são 14 hectares e meio aqui com joelcio florence e diretamente de bonito pernambuco aqui galera energia trifásica transformador aqui é de quantos 45 eu acredito né trifásica tem outro açude fora esse aqui galera eu vou tentar ir nele aqui para vocês verem tá chovendo um bocadinho aqui atrapalhando um pouco a filmagem mas faz parte 14 hectares e meio na zona rural de bonito pernambuco aqui dá para gente ter uma noção galera como ele é ele vai lá para cima para aqueles postes lá ali passa a estrada principal que vai para colônia de japonês aí tem esse açude aqui aqui ao lado passa essa estrada no meio essa parte do lado de cá aquela parte toda lá em cima não esquece galera se inscreve no canal ativa o sininho para você ser notificado em primeira mão assim que chegar os vídeos no meu canal joelcio florence vamos a outra açude aqui aqui galera pega aquela parte todinha da banana lá em cima da banana lá em cima aqui pé de jaca aqui imenso é a casa da bomba lá embaixo o terreno tá arrendado tá é só aguardar tirar se quiser renovar arrendamento beleza se não quiser renovar só é mandar desocupar a área 450 mil a pedida valei a proposta aí proprietário lembrando galera escriturado a zona rural de bonito 14 hectares e meio tá 14 hectares e meio tem essa mata também galera ó toda ela faz parte da propriedade também essa mata que tá sendo filmada agora a parte aqui do açude imenso açude essa outra parte lá todinha que tá sendo filmada aqui agora faz parte da propriedade 14 hectares e meio a gente tá indo para comprar o segundo açude que tem aqui dentro e temos o o nascento aqui ó e o nascento aí o zezinho de lulo famoso de bonito dia das mães pleno dia das mães a gente trabalhando aqui paredão de pedra né zezinho excelente propriedade a zona rural de bonito ou seja esse daqui já já foi formado com sangrador pronta desse né é só bainelageiro é galera ó a sangra pra aquele lado a água vem desse de cima aqui muita água 14 hectares e meio é liso né e hoje parece que eu vim para a festa ou sapato olha água bem cristalina aqui galera para vocês verem aqui dá para ver o lajeiro em dentro todo na pedra aqui propriedade pega ali em cima também né sobe excelente local 14 hectares e meio e aqui tem a mata mata fechada toda ela participa da propriedade também vou dar uma entradinha aqui só para mostrar a vocês as dimensões que tem por aqui por dentro coisa linda, mata fechada 14 hectares e meio na zona rural de Bonito, Pernambuco Joelcio Florencio não esquece de se inscrever no canal ativar o sininho e deixar aquele like aí para ajudar dar aquela força peço que Deus abençoe a todos feliz dia das mães aí a todos vocês todas as mães de hoje que dia das mães é todos os dias né Deus abençoe a cada uma principalmente a minha também que Deus abençoe a ela hoje eu não pude estar com ela estou um pouco distante mas ela sabe que mora no meu coração e assim Deus nos abençoa né a cada vez mais precisei trabalhar hoje galera filmar tenho que estar postando mais belezas para vocês e essa daqui é uma delas escriturada tudo na pedra olha os rãzinhos a gente está um gato da perna para subir nas puxas e eu estou aí acabado olha só é só uma limpeza né é a coisa dessa era para estar todo limpo como o outro lá de baixo olha o tamanho do outro a dimensão 14 hectares e meio na zona rural de Bonito Pernambuco vizinha a colônia vizinha a colônia de japonês aqui lembrando galera 14 hectares e meio a mata completa participa dele aqui tem muito terreno para plantio aqui água com abundância a água tem com força escriturado toda a documentação exigida água de nascente e a cacimba aqui é direto sangrando quando vê isso a fuma já está atacando está atrás de jaca ok galera vamos finalizar aqui a próxima colônia de japonês 14 hectares e meio com muita terra produtiva e água com abundância a água aqui é de inverno a verão de nascente não é de chuva não terreno top energia trifásica tudo escriturado você queira visitar aí pelo telefone e o whatsapp 8958 5020 falar com o João Florente a gente vem e mostra você pessoalmente localidade excelente aqui na zona rural de Bonito galera vocês sabem que os terrenos aqui de Bonito eles são bastante valorizados pela questão de documentação e é uma terra que tem muita área turística por aqui muita área turística todo documentado como vocês sabem é rico em água vou mostrar aqui a dimensão para a gente encerrar eu sou Florencio Deus abençoe a todos e um abraço vamos para o próximo vídeo vamos para o próximo vídeo vamos para o próximo vídeo para o próximo vídeo Obrigado.